Voltamos ao vivo a Caracas, na Venezuela, onde acontece a cerimônia de abertura da terceira cúpula da CAUC, a cúpula de chefes de Estado e de governo da América Latina e do Caribe. Paralelo, acontece a primeira cúpula da CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. A CIDADE NO BRASIL A terceira cúpula da América Latina e do Caribe, sobre integração e desenvolvimento, vai discutir o impacto da crise econômica nos países da região, a cooperação em projetos de infraestrutura e o desenvolvimento sustentável. A cúpula de Caracas também dá início a um novo organismo, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, que conta com a participação de 33 países. O Brasil propôs, em 2008, a realização da primeira cúpula da América Latina e do Caribe, sobre integração e desenvolvimento, a CAUC, que foi realizada na costa do Saúlip, na Bahia, para fortalecer as relações entre os países da região. Foi uma iniciativa histórica. Pela primeira vez em dois séculos de independência política, as nações latino-americanas e caribenhas reuniram-se em torno de uma agenda própria, constituída a partir da identificação conjunta de prioridades e desafios regionais compartilhados. Em dezembro de 2008, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apoiou a criação da CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Tem origem? Você vê o presidente Hugo Chávez, da Venezuela, com o presidente da Bolívia, Hugo Morales, desculpe. A presidenta Dilma Rousseff, entrando agora. Tivemos um problema aí no sinal da TV estatal venezuelana, mas vemos agora a presidenta Dilma Rousseff chegando no local da cerimônia de abertura da terceira cúpula. A presidenta chegou ontem à Venezuela, se reuniu com o presidente Hugo Chávez. Hoje se reuniu com o presidente Evo Morales e com a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner. Cumprimentar pelo presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Faúl Castro Rousse. Obrigado. A comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC, tem origem na declaração da Cúpula da Unidade, adotada pelos chefes de Estado e de Governo da América Latina e do Caribe, durante a reunião de cúpula realizada em Riviera Maya, México, em fevereiro de 2010. Para o Brasil, a CELAC vai contribuir para a ampliação tanto do diálogo político quanto dos projetos de cooperação na América Latina e no Caribe. O novo mecanismo também vai facilitar a conformação de uma identidade própria regional e de posições latino-americanas e caribenhas comuns sobre integração e desenvolvimento. A presidenta Dilma Rousseff chegou ontem à Venezuela e ela defendeu a integração produtiva entre os países da América Latina e do Caribe como forma de enfrentar a crise internacional e assegurar o crescimento econômico da região. A presidenta acha que os países da América Latina podem alcançar um papel estratégico no cenário internacional, pelas suas taxas de crescimento elevadas e também porque mudaram a sua visão, as suas teses sobre desenvolvimento, realizando desenvolvimento, crescendo com inclusão e distribuição social e distribuição de renda. Para as reuniões da CALC e da CELAC, estão sendo aguardados, vão participar, representantes de 33 países estão presentes. A ideia da CELAC é muito antiga, ela é de 1824, quando o governante Bolívar fez uma convocação para a integração dos países da região em um congresso no Panamá. E em dezembro de 2008, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apoiou a criação da CELAC. Já a CALC, que está agora na terceira cúpula, também foi proposta pelo Brasil e a primeira cúpula foi realizada em 2008, na costa do Sauípe, na Bahia. Hoje e amanhã, a presidenta Dilma, ela participa dessa reunião, dessas reuniões da terceira cúpula, da CALC e da primeira, desse novo organismo, a CELAC. Hoje, pela manhã, a presidenta se reuniu com os presidentes da Bolívia, Evo Morales, e da Argentina, Cristina Kirchner. E ainda hoje, terá um jantar oferecido pelo presidente Hugo Chávez, que encerra esse primeiro dia da cúpula de Caracas. Com Evo Morales, a presidenta Dilma discutiu o comércio bilateral e a ampliação das parcerias em várias áreas. Esta semana, Brasil e Bolívia iniciaram um processo conjunto de combate ao narcotráfico por terra e água nas regiões fronteiriças que atingem várias regiões. Bolivianos, brasileiros e italianos também fizeram um acordo para o controle de incêndios na área da região amazônica. Bolivianos, brasileiros e italianos, brasileiros e italianos também fizeram um processo de combate ao narcotráfico por terra e água. Vamos aí, o presidente, vemos aí o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, com o presidente Daniel Ortega, na Nicarágua. Participam dessa cúpula, da terceira cúpula da Calc e da primeira desse novo organismo, a CELAC, 33 representantes de 33 países. Essa cúpula vai discutir a integração, políticas integradas na América Latina, o impacto da crise econômica nos países da região, a cooperação em projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Ontem, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com o presidente da Venezuela e foram assinados atos entre autoridades brasileiras e venezuelanas que ampliam a cooperação entre os dois países. Entre os projetos discutidos na reunião de Caracas, está o programa habitacional Gran Mission Vivienda, que aproveita as experiências bem-sucedidas do Minha Casa Minha Vida e também foi discutida a construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Estamos vendo aí o presidente da Venezuela recebendo o Fernando Lugo, o presidente Fernando Lugo do Paraguai. Dilma Rousseff e Hugo Chaves anunciaram ontem a assinatura de 11 acordos em áreas como habitação, que prevê a participação da Caixa Econômica Federal no financiamento de projetos para a construção de moradias na Venezuela. Também a transferência de tecnologias para a agricultura e a cooperação entre bancos públicos dos dois países. A presidenta Dilma Rousseff disse que o acordo entre a Petrobras e a venezuelana PDVSA deverá contribuir para o desenvolvimento da região, no caso, em Pernambuco, pela construção da refinaria Abreu e Lima, que já está em andamento. Em pronunciamento, após uma reunião privada com o presidente venezuelano Hugo Chaves, em Caracas, Dilma defendeu a integração dos países da América Latina como forma de evitar a crise econômica que afeta diversos países. Vemos aí o presidente do Uruguai chegando. José Mujica, o presidente José Mujica do Uruguai, presidente, cumprimentado pelo presidente Hugo Chaves, que recebe um a um os presidentes dessa terceira cúpula de países da América Latina e do Caribe. Sobre integração e desenvolvimento e, paralelo, a primeira cúpula do novo organismo, da CELAC, que é a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos. O organismo está sendo criado hoje. Essa integração, essas cúpulas foram propostas pelo Brasil e começaram a acontecer em 2008. A primeira foi realizada aqui no Brasil. O compromisso da presidenta Dilma na Venezuela, os compromissos continuam nesse sábado. Segundo a agenda divulgada pelo Itamaraty, a presidenta vai participar amanhã, às 10h30, horário de Brasília, da segunda sessão plenária da CAUC e CELAC, seguida da cerimônia de encerramento dessa terceira cúpula da CAUC e cerimônia de transmissão da presidência da CELAC. Ao final, os representantes dos 33 países que integram o grupo irão posar para uma foto oficial. E a presidenta Dilma deve embarcar de volta ao Brasil logo em seguida. Ainda hoje, vai acontecer um jantar oferecido pelo presidente Hugo Chávez, que vai encerrar esse primeiro dia da Cúpula de Caracas. Nós vemos um a um os presidentes latino-americanos e caribenhos chegando para essa cerimônia de abertura e sendo recebidos pelo presidente Hugo Chávez, que abraça cada um. Desde meados do século XX, a integração regional vem se consolidando como um importante fenômeno internacional. O estreitamento de laços políticos e econômicos entre os povos latino-americanos vem se desenvolvendo e permite enfrentar melhor os desafios do mundo globalizado, bem como está sendo considerado um fórum importante para o enfrentamento da crise econômica internacional e de propostas de integração para o desenvolvimento sustentável da região. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto